A CIDADE A CIDADE Mas não deixa sem jeito Era o homem que me pega Era o homem que me aleija Era o homem que me aleija Era o homem que me faz subir no prego Mas não deixa sem jeito Era o homem que me pega Era o homem que me aleija Era o homem que me aleija Era o homem que me aleija Era o homem que me faz magia Era o homem que me faz magia Era o homem que me faz magia Tira tudo sem fazer mania Que não liga nem a ángel, dizia Que me mete até no freio Apaga a luz, vê se me conduz Aperta forte, bem no meu bumbum DJ, aumenta no bumbum Faz cunhar esse manway Me avisaram que tu levas bem És bem duro, tipo pouco nó Ninguém faz bem nos meus pacotes Faz cunhar esse manway Era o homem que me pega Era o homem que me aleija Que me faz subir no freio Mas não deixa sem jeito Era o homem que me pega Era o homem que me aleija Que me faz subir no freio Mas não deixa sem jeito Era o homem que me pega Era o homem que me aleija Que me faz subir no freio Mas não deixa sem jeito Mas não aleija Mas não aleija Mas não aleija Onde cunhar esse manway Era o homem que me pega Era o homem que me aleija 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 Vai, 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 vai Nós se danete o blogger da cidade